Gente, nosso voo mudou. Ele tava pra 11h15 pra gente sair daqui e agora ele foi pra meio-dia e 50, né? O aeroporto tá vazio. A gente tá no... É, porque é segunda-feira. Segunda-feira, eu acho que o povo não viaja tanto assim, né? Apesar, gente, de ter liberado a mágica, dentro do avião ainda precisa utilizar. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é o segundo dia que a gente já tá aqui em Foz. A gente chegou ontem à noite. Ontem foi segunda-feira. E como a gente tava morto, descansado de todas as férias que a gente tá tendo aí uns 30... 34 dias no Rio de Janeiro, Barra, Foz do Iguaçu. Então a gente precisou descansar. E também tava chovendo muito quando a gente chegou aqui. Então ficamos pelo quarto e quando foi um pouquinho mais tarde, a gente foi num restaurante, que é, na verdade, uma petiscaria que tem aqui na rua do nosso hotel. Esse hotel que a gente tá é o Hotel Rafaim. Ele fica no centro, esse hotel. E, assim, perto de tudo. Então foi... Na primeira vez que a gente veio aqui, a gente ficou em um outro também no centro, que foi bem legal, que foi o Três... O Sem Fronteiras, né? Não. Três Fronteiras. Foi bem legal, a gente gostou. Mas, assim, o Rafaim, gente, essa rede Rafaim, ela é pioneira aqui em Foz do Iguaçu. Então é uma família que está aqui desde o início, desde sempre. E tem tudo. Você vai ver Rafaim Restaurante, Rafaim Show, Rafaim Hotel, Passeio, tudo, gente. E o Rafaim, ele tem uma parceria com a Lumar, que é uma empresa de passeios que a gente utilizou essa mesma empresa, a Lumar, né? Na outra vez que a gente veio. E também a gente teve o transporte. Porque quando a gente fechou o Rafaim, o hotel, eles encaminharam um transfer para o aeroporto para pegar a gente. Então, gente, foi menos valor gasto com Uber, né? Com transporte para cá, porque foi gratuito. Assim que a gente fechou com esse hotel. Então, assim, eu recomendo. Gosto do hotel. Está sendo incrível, gente. Café da manhã aqui. E, olha, vocês não têm ideia de quão gostoso é. As opções, são várias opções que a gente tem aqui. Tem um livro sobre a família Rafaim. Mentira. A matriarca da família está com 90 anos. Que isso? A matriarca morreu na vida. Ó, o Renan está pesquisando sobre o Rafaim e tem um livro sobre a família. A matriarca tem 90 anos. E o que, amor? E o patriarca morreu em 2017. E o patriarca morreu em 2017, com 82 anos. Uma família tradicional. Hoje a gente decidiu visitar a Mesquita. E, gente, é surreal. Eu nem entrei ainda. E eu estou achando tudo muito lindo, assim, por fora. Vocês não têm ideia de quão lindo é. Está frio, está chovendo. Mas é um passeio que você consegue fazer nesse tempo, assim, porque é interno, ele é fechado. Então, dá para você fazer. E aí, eles deixaram filmar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês forem... Nossa, gente. Acho que eu estou com a cara de sono. Mas, ó. Quando vocês forem fazer um passeio para cá, eu não recomendaria fechar com alguma agência de turismo. Não acho que valha você fechar um passeio. Tipo, cobraram da gente R$101 ou R$139 para tu conhecer. Aqui, a Mesquita, para conhecer o Templo Budista e para conhecer mais alguma outra coisa. Não me lembro agora. E, gente, não vale... O Uber para cá, do centro, dá R$8. Tem ônibus que vem para cá. Então, não precisa. E aqui é de graça, é gratuito. Você não precisa pagar para entrar. Quando a gente foi falar também com a agência, falaram para a gente que é perigoso o local daqui, o Templo Budista. Mas, gente, você pegando o Uber, a gente conversou com várias pessoas, vários motoristas, e todos falaram, não, não é perigoso assim. Tipo, pode ser um local mais afastado do centro, pode acontecer alguma coisa, mas não é esse perigo, sabe? E aí, a gente está esperando aqui, o pessoal está aqui esperando, para entrar, que aí a visita tem um número limite e você também precisa colocar o véu. Mulheres têm que colocar o véu e não pode vir também em short, nem de saia. É bom vir bem tampadinho. Pode andar? Pode andar? Pode. Bom dia. Obrigada. Eu estou esperando o véu também. O Brasil tem capacidade para 800 pessoas e é um dos primeiros pontos turísticos danos do Brasil. E as orações aqui embaixo são feitas pelos homens, nesse espaço menor que pelas mulheres. Agora eu vou explicar por quê. Primeiro, a mulher não tem obrigação de vir para uma esquina. Ela pode fazer as orações quando estiver. E é separado por quê? Cada janelinha desse tapete é por uma pessoa, tá? E as nossas orações, como eu já disse, sempre em direção à meca, e são feitas ou com o homo. Além daqui da mesquita, a gente tem logo em frente a ela uma lojinha onde tem todos os produtos da religião. Então é bem legal de conhecer também. A gente vai entrar aqui. Eu estou apaixonada por isso daqui. Nossa, assim, é lindo. Agora, para quem quer levar lembrancinha, eu acho que aqui é mais barato que em alguns outros lugares, porque o chaveiro, por exemplo, está 15, só que hoje eles estão fazendo para a gente por 5 reais. Aí essa aqui é a mão, gente, protetora, que tem o olho de olhos, que é para proteger a família, proteger o trabalho, tudo que você tem de valor na sua vida, né? Saímos lá da mesquita e estamos aqui no Tempo Budista. Viemos de Uber também. Super tranquilo, gente. Foi 15 reais da mesquita para cá. Do centro para cá, se eu não me engano, é o mesmo valor. Ou é menos, né? Eu acho que é menos um pouquinho. Vale muito a pena. Eu não sei se eu vou conseguir mensurar para vocês o quanto é lindo e parece que tu está realmente em um outro país aonde tem realmente essa cultura budista. Gente, está chovendo. É um local que a gente escolheu para vir em dias de chuva, porque não tem muito o que fazer mesmo. Mas assim, está a chuva ficando pouco, então está dando para você ver ficar um pouquinho na chuva. Aqui dentro não pode filmar, não pode bater foto, mas já dá para vocês verem que é exatamente igual. É um templo budista. Gente, saímos dali de dentro. Eu não consigo mensurar para você o quanto que é emocionante estar ali. Eu me emociono e eu sinto uma energia. É muito louco. É muito louco. Lá dentro tem um monte de estátuas. Muitas estátuas de budismo, dos budas. Tem uma musiquinha suave ali dentro, que são cantos, são mantras que ficam tocando. E ali você não pode fotografar, não pode filmar, não pode falar alto. Você pode deixar uma mensagenzinha, que aí você compra um negocinho para colocar e uma velhinha para você deixar uma mensagem para Buda. Alguns dizeres também. É surreal. Surreal. Vale muito a pena. E é gratuito, gente. Não é pago a visitação. Esse é o Capoei Shopping, que fica bem próximo, mais próximo do aeroporto, do que o shopping que tem próximo do nosso hotel. A gente decide vir para cá, porque como está chovendo hoje, a gente não tem como fazer as cataratas, não vai ser um passeio legal, não tem como a gente fazer todos os outros que a gente quer fazer. O que a gente comeu foi no Vila Paiol. Assim, a gente pesquisou um pouquinho. Como tem pouca opção, a gente foi num self-service para ver quanto que é o quilo aquele ali, que é o... Ponto Brasil. Ponto Brasil. Ele estava 89,90 quilo. Só que aí, gente, toda vez que a gente vai comer 89,90 quilo, o meu prato geralmente dá uns 40 e pouco reais, 50. E aí eu falei, cara, vamos pesquisar mais um pouco. A ideia também seria a gente dar uma volta de ônibus pela cidade e ir até a fronteira, lá em Puerto Iguaçu. Que a gente foi lá da última vez que a gente veio. E a gente gostou muito. Só que é legal ir lá também, tipo, no final, mais da tarde para poder comer, jantar lá, porque tem muito restaurante legal, porque é argentino, né? Então, para quem gosta de carne, tem uns cortes bacanas, né? O pessoal gosta muito das carnes. E... Agora a gente está aqui decidindo se a gente vai para Porto Iguaçu. Ah, não. A gente não vai para Porto Iguaçu, porque lá, para você entrar, você precisa do passaporte, né, irmão? Ou RG. Ou RG. E o nosso passaporte ficou no outro quarto. Então a gente provavelmente vai em outro momento. Sabe uma coisa que acontece muito aqui também? É que por onde você anda, você ouve pessoas falando vários idiomas. Tipo, tem gente falando em argentino, ou espanhol, que vem da Argentina. Tem gente falando em inglês, tem gente falando em francês. Cara, aqui em Foz é o segundo ponto turístico mais visitado no Brasil. Então, muita gente procura Foz Iguaçu para visitar até por conta das cataratas, né? Que é lindo. E aí a gente vai fazer para o catarato em algum desses dias e eu vou mostrar para vocês também. Mas a gente está esperando o tempo melhorar um pouco que eu já vi na previsão do tempo que até sábado, de quarta a sábado vai estar legal. Não, de quarta a domingo, segunda chove. Então de quarta a domingo dá para fazer muita coisa. Esse shopping aqui, gente, tem a Sell Shop Dutch Free que todo mundo fala é super conhecido e que aqui você consegue comprar também livre de imposto. Então não precisa, quem não quer ir ao Paraguai não precisa ir porque aqui tem um Dutch Free também. Só que aqui, exatamente, Renan falou, aqui é limitado a 300 dólares. Gente, entrei aqui na loja, a gente vai ver se vale a pena realmente comprar aqui, mas a gente já viu que tem algumas coisas aqui em conta. Ó, eu já sei que não é tão mais em conta assim, pelo menos se tratando disso aqui, que é 12 reais aqui e a gente encontra por 12, 13. Eu já encontrei por 10, gente, no shopping, no mercado daqui. Então vamos ver, é porque eu estou comparando com coisas que eu conheço. Agora eu vou comparar com eletrônico, com bebida, perfume, vamos ver. Ah, gente, eles colocaram a minha bolsa aqui dentro e lacraram. Espertos. Gente, é do Rio de Janeiro. É, né? Ó, isso daqui... 28 reais aqui, a Tim Shui. É, não é 17, não. Ah, esse aqui é 17, 90. Não, a Tim Shui seja alé apimentada. Que o meu padrinho falou que era caro, né? Não sei, acho que não sei. Ó, isso daqui a gente comeu, tu comeu, né amor? Provou. É boa pra caramba, né? É muito gostosa. Eu acabei também com o queijo e porra. Ah, é, a gente comeu com queijo. Gente, vale muito a pena experimentar. É bem gostosa. O que é isso, gente? O que é isso? Sal. É um sal? Sal com chifre, não sei o que é. É na Itália. Cara, que garrafa linda! Bem bonita. Tá 119, 119 reais. Não tá caro, não. Que garrafa mais diferente que eu já vi. É tequila. Tequila? Feito no México. Mentira. Ai, vamos levar, amor. 229. Gente, uma sessão só de vinho. Gente, eu não conheço vinho. Eu não sei se isso daqui é caro ou se tá barato, mas é 299. Tem um ali em cima que é 79 reais. E aí? 109, 109. 109? É um vinho. É, então, então não, gente. Tá caro, tá bom? Preciso contar pra vocês o que aconteceu, porque assim, é o pulo do gato pra vocês conseguirem uma cortesia, assim, gente, sensacional, entendeu? A gente no shopping, passeando e tal, chamaram a gente, um pessoal que é do marketing de uma empresa chamada Livis. É uma empresa que ela oferece frações de hotéis, de resort, enfim, é... O nome disso é Multipropriedades. E aí eles vão, fazem uma apresentação de 40 minutos pra te dar uma cortesia. Aqui, em Foz, eles dão uma cortesia pras cataratas, pra entrar nas cataratas. Tem cortesia pra Roda Gigante, pro... Marco das Três Fronteiras. Marco das Três Fronteiras. Gente... Pra onde? Museu de Cera. Museu de Cera, que é um dos atrativos aqui. A cortesia você escolhe, tá? Não são eles que te dão, você escolhe o que você quer. Quando a gente passou por eles, que eles chamaram a gente, eu falei, ah, não! A gente já conhece, tal, não quero não. E a gente foi almoçar. E aí, depois disso, andando pelo Dutch Free aqui, conheci um casal ali que falou pra gente, ó, vou dar uma dica, vão no Rafaim, restaurante show, que, inclusive, foi um Uber que a gente pegou indo pro shopping que falou, olha, vão aqui que é muito bom. Só que, gente, ele não falou o preço por pessoa. Tem show de tango, show de salsa, zuco. Gente, o show dura duas a três horas. E tu paga pra entrar um valor de R$210,00 por pessoa. E você tem comida liberada a noite, né, o tempo todo. E a bebida é à parte. E aí, o casal que a gente conheceu no shopping falou isso pra gente. E aí, eles falaram, olha, vão. a gente passou, a gente foi assistir uma palestrinha da Leaves, da empresa, que deu pra gente a cortesia. Ah, gente, o que aconteceu? A gente voltou lá no Leaves e pediu pra apresentar pra gente e a gente pegou a cortesia. E estamos indo agora lá pro Rafaim Restaurante Show. Eu só sei a salada do Ardófilo. Gente, o Renan pegou salada, Ardófilo. O que que é isso, amor? Não faço ideia, eu vou saber agora. É arroz com... Isso é o que? É peixe? Filé de peixe grelhado. E queijo e ovo de codorna. E carne. Picanha. Que nojo. Picanha. Isso daqui eu peguei, gente. uma banana frita, farofa, uma saladinha, maionese, ovo de codorna, isso daqui é bacalhau, e um abacaxi com canela assado. Ah, isso daqui é paella. Eu peguei e tava com um monte de coisa de fruto do mar, não peguei não. Só o arrozinho mesmo com molho. Gente, tá sensacional. Hum, tá muito delicioso. vale muito a pena. Gente, vem os valores aqui em real, em dólar, guarani, peso e euro. Que legal. Cheguei agora do Rafaim, churrascaria show. Eu quero dar só algumas dicas pra vocês. quem quiser ir pro Rafaim, 210 reais por pessoa e Michelle, vale a pena? Assim, gente, eu gostei muito do show, gostei muito da comida, o buffet tava muito bom, muito gostoso, tinha bastante variedade. Pra quem é vegetariano, pra quem não é, tem muito churrasco, o churrasco é bom, pelo que o Renan falou, mas assim, eu não pagaria 210 reais pra ter o buffet e pra ter um show. Porque eu achei que assim, gente, pra casal fica 400 e poucos reais, então é caro pra gente. Mas, quem pode pagar, quem tem vontade, quem quer assistir, que tiver realmente disponível pra pagar, cara, vale a pena, é legal, o show é muito bom e a comida deliciosa. Precisa reservar se você, assim, quiser assistir o show de frente, porque a gente ficou na lateral, não foi ruim, foi bom, mas se você quiser agendar, é bom, porque se não agendar, você tem que chegar tipo umas 7 e meia, que é quando libera pro jantar. E a partir das... É às 8 e meia que começa o show. O show dura em torno de duas horas, duas horas e meia. Esse valor que eu tô falando pra vocês inclui apenas a comida e o show, bebida você paga a parte. Gente, eu tô vendo que meu batom já até saiu, mas eu já virei abóbora, minha gente. Já vou dormir. Pessoal, decidimos ir pra Argentina agora e tá chovendo, mas a gente tá encarando a chuva, porque se a gente for esperar o sol aqui, não vai fazer sol. Então, a gente já tá indo mesmo. e assim, lá na Argentina, a gente ouviu falar que a noite é muito boa e durante o dia tem uma feirinha bem legal de artesanato e possivelmente dormir. Então, a gente vai pegar um hotel por lá, a gente deu uma olhada. Ah! A gente deu uma pesquisada, deu uma olhada no site. As diárias não estão tão caras assim. Tinha uma diária mínima lá de 80 reais, mas no centro mesmo, pra gente fazer as coisas tudo a pé, tava em torno de 130, 180. Gente, a rua aqui, ela, não sei se dá pra vocês verem, ela é muito inclinada às ruas de Foz. Então, é sempre um sobe e desce que tu fica, né, pra andar. Eu tô de bota porque ela esquenta meu pé e ela é boa pra andar. mas ela é alta, então tem que ficar tomando cuidado toda hora. Agora, pra gente, pra Argentina, todo mundo, muita gente fala pra gente ir de de Uber, mas um Uber pagando por fora ou de táxi ou só isso, né, porque não fala pra gente a outra forma de ir. E aí, como a gente já tinha vindo aqui antes, a gente sabe que tem ônibus pra Argentina que... Ou alugar carro também. É, ou alugar carro. Mas a gente já veio aqui e a gente sabe que tá pra ir de ônibus. A gente foi da outra vez, só que a gente não ficou à noite. Então, o que mais preocupou a gente foi voltar de lá. E aí, voltar à noite que é complicado. Então, a gente vai voltar. A gente tinha a opção de pagar um Uber. Todos os Uber que a gente perguntava, eles diziam assim, ah, eu cobro 250 reais pra levar vocês. Pra levar, porque voltar eles não voltam porque eles não vão lá pra pegar. e porque a gente tá tentando saber aonde que pega o ônibus aqui. Era na rua do McDonald's. Pois é, cadê o McDonald's? Hum... A senhora tá vindo, agora tá vindo. Vamos. Ah, vai virar. Não sei. Do nosso hotel pra lá, ainda são duas quadras depois, só que a gente meio que se perdeu aqui. E aí, poderíamos pegar um Uber, gente, mas eu queria andar. A gente vai pegar um ônibus que custa 5 reais pra você atravessar. São 40, é 40, 50 minutos daqui pra lá. Gente, sabe o que é curioso aqui? Que em todos os lugares que a gente anda, a gente vê muçulmano. Aqui, eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês, é a maior comunidade muçulmana que existe no Brasil. E, gente, é muito doido, assim, tudo por onde a gente anda, a gente vê. E é muito natural mesmo. É bem normal. por isso que a gente tem uma mesquita aqui. Olha que legal, o que que é isso? É um horto? Da outra vez que a gente veio aqui, a gente ficou naquele hotel ali, Três Fronteiras. Muito bom, viu? Pertinho do McDonald's e a gente agora vai pegar o ônibus pra Argentina. Mas naquele ponto lá, a gente pegou pro Paraguai da outra vez. Só uma correção, gente, não é R$5,00, tá? O bilhete de R$5,00, eu acho que foi há, sei lá, quantos anos atrás que a gente veio? 2014. Na verdade, tá R$18,00. Mas, gente, super compensa do que você pagar um carro, ter um Uber por R$250,00. Aí dá, tipo, 18 para ir, 18 para voltar. chegamos aqui em Puerto Iguaçu, que é o centro, amor, pra cá não? Ah, tá. Que é o centro daqui, né, da cidade, da fronteira da Argentina com o Brasil. Aqui é o terminal de ônibus que a gente desceu, nosso ônibus tá ali. E pra passar na aduana, gente, foi tranquilo, bem tranquilo, eles são bem legais, mas, assim, trago um passaporte, o RG serve também e tem uma carta que agora mudou. Quase que a gente não passa. Por quê? Pra passar com o passaporte tem que ter uma carta juramentada. Só se liguem nisso, dá uma pesquisada antes, tá? E aí E aí Gente, eu não quero achar a capa para o asas. É um fone, não tem mais, gente. Não existe marcar para esse telefone. É bom, é bom no telefone, mas não tem lugar nenhum no Brasil inteiro. Não tem, nem em Roraima, nem no Rio, nem aqui. Achou? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui é uma cidade, é a menor cidade da tríplice fronteira, que é Argentina, Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Vocês podem ver que aqui é muito interior. Então, por exemplo, tem construções que são bem antigas, tá vendo? Os barzinhos são legais, até porque vem muito turismo para cá, então eles investiram um pouco mais. Acho que essa aqui é a avenida Missiones, que fica os bares aqui. Tá vendo? São vários barzinhos. E aí tem, assim, muita coisa legal. Olha esse aqui. Eu estou sem o estabilizador, tá, gente? Então vai ficar um pouquinho tremido. Eu não sei onde está a feirinha, não faço ideia, então... Cara, vamos lá ver, não sei. Mas dá para vocês verem. Olha aqui, amor, deve ter hotel nessa rua. Vamos dar uma olhada? Ó, é bem cidadezinha de interior mesmo. Aqui também a gente encontra... Da primeira vez que a gente vem em 2014, e agora, dessa vez também, a gente encontra muita gente na rua, criancinha no chão, pedindo. Resolvemos ficar, já paramos no hotel. Quando a gente saiu de Foz, a gente já tinha pesquisado alguns hotéis. O Renan olhou alguns hotéis por aqui. E aí a gente precisava pegar um hotel que ficasse bem próximo, assim, tipo, muito no centro. E, gente, as fotos daqui eram, tipo, não eram legais. Mas o banheiro, o quarto até que eram legaizinhos. E aí a gente falou... Aí eu falei, ah, só uma noite, tudo bem, né? É baratinho e tal. Aí a gente foi, chegou aqui, fomos para um... Era tipo um barzinho, né? Que se chama Patagônia, restaurante. E aí a gente ficou e começou a perguntar, né? Porque a gente é 10. A gente começa a alugar as pessoas do lugar, locais, para poderem informarem qual o melhor lugar e tal, o que fazer. E a gente perguntou se indicaria algum hotel para a gente ficar hoje. Indicaram o La Manzana, que é justamente o hotel que o Renan já tinha visto. E, gente... Mano... Assim, ainda bem que é só uma noite, né? Mas, gente, a recepção foi ótimo. Ele foi bem hospitaleiro com a gente, bem legal. Estava R$122,00, mais barato do que o booking. E aí a gente falou, ah, beleza, pode reservar. E aí ele reservou, a gente chegou aqui agora. Ele vale mais, ele vale menos, né? Esse vale uns R$80,00 aqui. Pelo que ele oferece, assim, não oferece. É turístico, né? É, turístico, né? Ó, essa é a porta. Tem um negócio ali de acrílico. E aqui a porta, ela é... Ela é bem... Bem diferente, sabe? Tem uns negócios aqui, já todo ferrado. O banheiro. Até que ali é bem legal, só que é de cortina, sabe? E aqui, ele é bem bonitinho até, bem cuidado. O chuveiro é assim. Mas é tudo muito limpinho, tá, gente? Aí ali tá bem assim, aquela parede. Desse jeito. Tem um armáriozinho aqui no banheiro e o espelho. Tem uma parede aqui, pintada de verde. A cama, que a gente já se espalhou. E uma mesinha ali. E aqui fora, mano, não. Vocês não vão acreditar, não. Olha só essa cortina, né? E aqui ainda tem... Super limpinha ela, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês essa vista daqui. É só não abrir a cortina e tá tudo certo, entendeu? Mas assim, vão dormir aqui meio tipo... Caramba. Mas, gente, a cama é boa, então é uma noite. Não vamos ficar aqui, a gente vai sair agora, a gente vai pra rua. Só alguns detalhes pra vocês. O que acontece? Quando eu falei pra vocês que era interessante, a gente veio de ônibus, que era melhor porque o pessoal tava cobrando caro. Eles cobrem esse valor porque é à noite também e, mano, só tem eles. Eles sabem porque o ônibus, ele funciona só das 7 às 18 e meia. Então é muito complicado porque você quer vir pra cá pra passar a noite, pra ficar no barzinho. Porque aqui é o ponte dos bares, próximo de Foz do Iguaçu, que o pessoal gosta de ficar. O valor do ônibus, como eu falei, gente, é 18 reais a ida e a volta. A volta a gente também consegue pegar o ônibus da mesma forma. Na rodoviária ali a gente pega amanhã de manhã. E o idioma... Quando a gente parou no barzinho, né, a gente percebeu quanto que o idioma faz diferença, gente. Você saber pelo menos o mínimo, você saber pelo menos o básico do espanhol é importante demais. Porque tem palavras que você não consegue desenrolar, você não consegue saber pra poder comer. Então a gente precisou utilizar o Google Tradutor, enfim... Pra se desenrolar aqui, tu tem que usar meio que a internet. E, inclusive, não dá pra você usar a tua internet aqui, tá? Fica sem rede, fica em roaming, não dá, não pega. E aí o que a gente fez? No barzinho que a gente chegou, a gente colocou o Wi-Fi, pesquisou o que a gente precisava pesquisar. E aí eu nem sei se aqui no hotel tem Wi-Fi. Tu perguntou? Não, né? A gente nem sabe. Agora, em relação ao valor que você tem que trazer, o que você tem que trazer, se traz em peso ou em real, a gente leu muito que era mais vantajoso trazer o real. Porque eles aceitam o real aqui, bem tranquilamente, inclusive, dão um preço já em real pra você. Mas, assim, eles não te dão um troco em real. Então, eles vão te dar em peso, você vai ficar com o teu dinheiro ali talvez preso. Mas o que a gente pensou? Ah, quando a gente para em algum lugar, a gente divide. A gente paga parte em peso, parte em real. Entendeu? Agora, a gente habilitou o cartão pra fazer compra no exterior, caso a gente precise do cartão. Mas não é recomendável também, porque vem o IOF, você vai pagar no exterior, gente. É meio complicado, porque o cartão vem muito mais alto, né? E eu não vi o que tem Wi-Fi, gente, aqui. Pelo menos isso, né? Então, ah, gente, tem até TV. É legal, cara. É de boa passar a noite aqui. Essa é uma praça, gente, que tem aqui em Porto Iguaçu e tem Wi-Fi livre na praça. Legal, né? A gente está numa rua que eu achei o Cassino aqui. E logo do lado tem, acho que, um bar. Bem legal, bem colorido, né? Olha como é que é a rua aqui. Aí a gente veio aqui na farmácia pra gente ver o valor de alguns remédios que a gente compra. Essa é a rua que a gente estava mais cedo. É aqui que é a rua dos bares. Gente, eu pedi o nhoque. Infelizmente, veio com... Como eu não sabia, né? Veio com... Eu acho que isso é bacon. Mas aí eu tô dando pro Renan e Renan tá comendo. Aí vem com rúcula e tomate seco. A rúcula e tomate seco é uma delícia. O nhoque eu achei que tem um pouquinho de gosto de farinha. Renan tá comendo batata frita com... Bife... Soriço. Soriço? Soriço. 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 Aqui eles trouxeram esse pãozinho aqui e amendoim quando a gente pediu a bebida também. A gente comeu ali no Andes que mostrei pra vocês. E aí a gente pagou a conta. Tomou só duas cervejinhas e viemos pra Quita Penas. Olha, cadê a música? Gente, tamo voltando já. Dormimos aqui, foi muito bom. A nossa noite foi boa. Nosso mundo tudo bem. Pagamos ali o hotel. E agora a gente pegou o ônibus, ó. Ele inicia às 7 horas. O primeiro já tinha saído e aí a gente saiu do hotel às 7h30. E... Quer dizer... 7h30? É, 7h30. Tem vários restaurantes aí. Ah, é. Tem vários restaurantes aqui. Ah, eu acho que vocês não vão conseguir mais ver. Já passou, mas tem de um andares ali. Uma coisa que aqui tem muito, gente, é agência de turismo. Na primeira vez que a gente veio aqui, a gente viu uma agência e pagamos um passeio pra Missiones, que é as Minas de Vanda e pra Ruínas São Inácio. Viaja de São Inácio. É, Ruínas de São Inácio. Até hoje a gente fala desse passeio e olha que a gente veio aqui em 2014. Então a gente recomenda muito vocês fazerem esse passeio. São 3 horas de viagem. Eles pegam bem cedinho, assim. A gente pega bem cedo mesmo. No hotel. Eu acho que eles pegam... Agora eu não vou lembrar se eles pegaram a gente lá em Foz ou se a gente veio pra cá pra sair daqui. Eu não tô lembrada. Mas de qualquer forma, gente, é muito fácil, muito tranquilo. Você fazer isso, esse passeio. Na época, eu paguei 50 reais por pessoa. Não sei quanto que tá hoje. Mas como a gente viu aqui, as coisas não estão caras. Sabe, gente, que na volta o ônibus foi mais barato do que a vinda. A gente pra vir pagou 18, agora pra voltar a gente tá pagando 15 reais. Quando o ônibus chega aqui na aduana, a gente precisa descer pra poder passar pela migração. Tá vendo? O ônibus fica aqui, a gente tem um bilhetinho que quando a gente passa pela migração, a gente devolve pro ônibus o bilhetinho e sobe novamente. Ó, essa aqui que é a migração, gente. A gente passa nos guichezinhos. Tá vendo? A roda gigante tá lá do outro lado, amor. Onde é pra ir chegar lá? Não sei. A gente saiu das cataratas do Iguaçu, aqui do lado da Argentina, e aproveitou pra vir no marco das três fronteiras, que fica desse lado. Mas eu não sei, gente, se é aqui realmente que... Ah, ali, ó, cada marco. Ah, que maneiro! Agora eu entendi. Gente, o lado do Brasil é o que o pessoal mais vai pras fronteiras, pras três fronteiras. Aqui é... Eu acho que é isso mesmo. Aqui é o Brasil, lá... Quer dizer, aqui é a Argentina onde eu tô, lá é o Brasil, e a... O Paraguai, eu tô tentando entender onde é. Acho que é pra ali, né? Porque eu acho que é ali, ó. O negócio tá com a bandeira do Paraguai pintada. É, tem... Ah, ali, é. Sim, aquele cilindro. Tem uma bandeira do Paraguai pintada lá. Pois é, pessoal. Descemos num lugar errado. Na verdade, não é errado exatamente. A gente chegou no marco das três fronteiras como a gente queria. Só que eu não me liguei que são três fronteiras. Então, a gente tem três marcos. Ou seja, quando eu falei com o motorista do ônibus, eu não especifiquei que eu queria ir pro marco das três fronteiras no lado brasileiro. E aí, a gente veio parar no lado argentino. Então, o que que aconteceu? A gente saiu de lá das cataratas, pegamos o ônibus pra ir pro terminal que a gente já tinha pago. Era ir de volta, né? E aí, a gente falou, ah, como é que faz? Aí, ele falou, olha, desce no ponto do marco das três fronteiras e anda, porque você tem que andar umas três ou quatro quadras. A gente, pelo menos, conheceu o marco das três fronteiras no lado argentino, que é bonito. Ah, o que que eu quero ir no lado brasileiro, que é onde tem? É a roda gigante. Deixa eu passar esse caminhão, que senão vocês não me ouvem. Tem um chafariz ali do outro lado e parece que ele é bem bonito também. E à noite, gente, tem algumas danças típicas. É bem legal de ver que, na verdade, o pessoal vai no marco bem no final da tarde mesmo pra pegar o pôr do sol, que é bonito, que dizem que é bonito. E depois assistir o show. Como a gente vai conquistar no lado brasileiro, porque é aqui onde a gente tá, o último ônibus é 18h30, então a gente não conseguiria sair daqui à noite. Por isso que eu não tava nem entendendo como que as pessoas estavam orientando a gente a fazer isso, a ficar até à noite no marco. Agora eu entendi. E aí, à volta agora, o que que tá acontecendo? A gente vai pegar o ônibus aqui pra ir pro terminal e do terminal pagar outra passagem. A gente poderia também ir andando, só que a gente tá meio cansado. E aí eu falava, vou pagar o ônibus, né? Agora eu quero ver se eles aceitam real, porque se eles não aceitarem real, a gente vai ter que andando de qualquer jeito. Olha aqui o hotel que tem bem em frente ao ponto. Eu gostei, achei bem bonitinho. Tem uns resorts por aqui também. Não aceitam que a gente não tem peso, o que a gente tem aqui não dá. E aí ele falou assim, bora. Aí eu falei, bora, tipo, vai pagar, não vai? Mas ele tá me levando, gente. Deu certo, deu certo. Conseguimos chegar no marco das três fronteiras do lado brasileiro, finalmente. Gente, o que que aconteceu? A gente pegou o ônibus que lá das três fronteiras, do marco lá do lado da Argentina, pagamos os 18 reais pra gente atravessar a doana. E aí chegando aqui, a gente pegou um táxi. Isso foi na... Chegando no lado brasileiro já, na Receita Federal. E aí ali a gente, o ônibus deixou a gente ali, falou com um moço, que era dali, que trabalha ali, falou, olha, ajuda eles aí a pegar um táxi. E aí veio, ele pediu um 9,9 pra gente, a gente conseguiu 14 reais dali até aqui, mais barato até que o ônibus. E aqui, gente, tem a roda gigante. Dizem que o melhor momento é no pôr do sol e a noite também. Tem gente falando que a noite aqui, na roda gigante, é mais bonito. A gente tá voltando porque eu achei que fosse pra lá, mas não, o marco das três fronteiras fica pro outro lado. E aí, depois a gente volta pra roda. A gente tá meio na dúvida em que horário, se a gente vê o pôr do sol lá no mar ou se a gente vê o pôr do sol na roda gigante. Mas, Renan acha melhor na roda gigante. Só que, falaram pra gente que no marco é melhor. Já são 4 horas da tarde, a gente tá indo comer no mar, porque lá tem restaurante e a gente ainda não almoçou. Chegamos no marco, as três bandeiras, as três fronteiras, Argentina, Brasil e Paraguai. E, gente, aqui é completamente diferente. Olha aqui que bonito. Já tá rolando um pagodão. Já tá rolando um pagodão aqui. Do lado de amor. Bem brasileiro. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ai, obrigada. Boa tarde. Aqui, pra entrar no marco, é pago. Você paga o valor de 40, 43 reais, tá? E a inteira, né? Meia é 20 reais. Então, depende aí se você consegue pagar meia. gente, isso daqui é muito lindo. O que que é isso? gente, tá até rolando umas fotos ali, eu acho que de 15 anos ou de casamento, não sei. Caramba, é lindo, é lindo, é lindo. E não acabou por aqui. No próximo vídeo, vocês vão ver as cataratas da Argentina, as cataratas do lado do Brasil, o Parque das Aves e pessoal, eu visitei a usina de Itaipu, experiência única. Obrigado por ficar até o final, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos já já. Um beijo e tchau!